E aí Legal e bonito Hã? Espeto mestre, cara, toma chão Partiu a bomba Vem, vem, toma Mais um só Ó, toma Vai Nossa, chuteirado na boca Cala a boca Cala a boca Vixe, tá seco Ai, vai bater no Messi Tá fudido meu parceiro Toma Oh, rapaz Ah, vai chutar de foguinho Vem Chuteirada, nossa Tá gruço Vamo, vamo, travou Vê se tá bom Vamo até dar uma bicuda no computador Cara Oh, oh, oh Toma Que isso, que isso Toma 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 de rodo Oh, o cara Toa e fear me Hein? Errou, achou Oh, os cara mexeu Nossa Matadiva dos ninjas Aqui, aqui, aqui Ó, ó, ó Por que tanta violência, rapaz? Desvia Desvia E dale na... Isso aqui queria me bater, né? Vem Nossa, o Messi é... Ai, não, não, não Vem Nuas Tem uma garrafa aqui pra mais tarde Ali, ó Toma Não, 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 não Não Ah, é, tu vai... Toma de rodo Ai, o gordão vai... Ai Não Não tô chegando nada Toma Nossa, o gordão já foi Vem, vem Vem, balufo Toma Rodo Não, que... Bonito drible Não, não, não Que isso? Que tudo isso? Que isso? NÃO Mas isso não vai ficar assim não, cara Tá cheio das graças, né? Vem Ó Peguei o combo já Aqui, ó No olhinho Rodo Na boca Mais um rodo Não vai acertar o Amogos nunca mais agora O Amogos tá irritado, ó Ó Ó Ó Ó o Amogos Pode bater Vem tranquilo Avisados foram Ai O cara tá dando a vida Toma de rodinho, ó Quem? Olha isso aqui, ó Que isso? Vai dar rodo no Amogos Vai bater no Amogos, então Só achando que eu... Vem, aqui, ó Toma Uma perninha bugada Picho piruleta Que isso, ô Pro se ali Ó O cara ali me esperando, ó Eu? Vem Sai 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 Não, não Que isso? Pegou a... Errou Nossa E ela veio, hein Sai Vagabundo Pega aqui, um negócio A? Ué Um 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 o que legal o tamanho do cj eu peguei né ai ta aqui o negócio vamos que 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 é quem não conhece jayzão brincou com a pessoa errada aqui 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 uma hora pega uma hora pega nossa toma do cj mano mais um pra ficar esperto mais um pra ficar esperto toma aqui ó finaliza finaliza que isso que isso que isso que isso oh shit here we go again Não Não, 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 não Ai Não, não Não, não Não, eu já tô ficando um puto já Descobri Descobri a sequência Por que que tá preto, caralho